Fala família, tudo bem com vocês? Chegou a hora de fazermos o cabeçote novo. Então, para fazer o cabeçote novo, temos que desmanchar o velho. Como o motor não vai ser aqui, e já quero adiantar para vocês que quem for utilizar motor no torno, toma muito cuidado, porque se não for um motor blindado, ele vai ter as entradas de ar e na hora que você tiver usinando, pode cair cavaco aqui dentro. O meu estava caindo aqui, eu sempre bati um ar para tirar, então toma muito cuidado, porque o ideal então, se você for utilizar um motor desse jeito na lateral, que ele venha ficar um pouco mais afastado, ou tem uma proteção aqui no motor para não ficar caindo cavaco aqui, até porque se ele ir lá para dentro, ele vai acabar raspando induzido, vai acabar danificando o seu motor. Então vamos lá, vou tirar esse motor, não vai ser mais utilizado aqui, que esse motor é mono, nós vamos colocar um trifásico, até porque eu preciso reverter de um lado para o outro. Como eu expliquei em vídeos anteriores, fizemos aqui apenas para a gente ver como que ia ficar esse cabeçote. Então isso aqui vai para um outro projeto que iremos fazer, então é hora de desmanchar. Então vamos lá, que eu vou desmanchar para a gente fazer o cabeçote novo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você pode perguntar assim Nossa Fábio, mas você exagerou na solda Isso aqui não é pedaço da peça não Isso aqui é a solda mesmo Que eu fiz a penetração pra poder Ficar bem firme aquelas peças Na verdade eu ia aproveitar Essas Viga U Pra dar uma sustentação maior pro torno Mas na verdade Depois de conversar com um cara Bem experiente Ele me deu uma luz falando sobre os tornos Como eles ajustavam o cabeçote dele E aí eu falei Puxa vida, então não, então eu não vou usar essas peças Por isso que eu resolvi cortar Sendo que eu já tinha feito bem soldado Essas partes aqui Mas sem problema nenhum Agora eu vou dar acabamento, deixar liso Passar o disco de desbaste aqui Pra gente deixar essa base lisinha Pra gente começar com a base Tirar as medidas do nosso mancal Pra gente poder então começar a fazer Os cortes das chapas É hora de iniciar a nossa base Pra fazer o cabeçote O que que eu vou fazer Aqui como ela tem 8mm de espessura Eu vou recortar uma chapa Pra colocar aqui em cima E vou soldar essa chapa Tanto pra ela dar reforço Pra que essa aba não venha dar vibração Então a gente vai acabar Tirando toda e qualquer vibração Dessa base Em relação ao cabeçote Porque o cabeçote Ele é a alma do negócio Aqui não pode ter vibração alguma Então vamos lá Vou tirar essa medida Aqui tem 19 Eu vou cortar essa chapa aqui Com 20 Isso mesmo 200mm 200mm Eu vou preencher aqui todo o espaço Como aqui tem uma solda Eu vou dar uma Só uma afastadinha aqui 280mm Então eu vou fazer 200mm Por 280mm Aqui vai ter duas chapas Na verdade Eu vou colocar Essa chapa Que será soldada Pra dar reforço Pro torno E ajudar A deixar ele mais parrudo Aqui Mais grossa Essa base E vai ter uma outra Chapa Que vai vir aqui em cima Que vocês vão entender O que que eu vou fazer A chapa que eu vou cortar Essa daqui Isso aqui foi um achado Vocês nem acreditam Como foi duro De achar uma chapa Essa aqui é uma chapa De 8mm Eu queria de 10mm Mas não encontrei Então eu peguei essa chapa Esse lado dela aqui Tá um pouco torto Ela tá meio Meio empenada Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui Olha lá Ela tá empenada Esse lado Já esse lado aqui Tá praticamente reto Então eu vou tirar As peças daqui Da base As duas partes Da base E depois Todas as outras partes Do nosso cabeçote Aqui no comprimento Vai dar pra mim tirar As duas partes De 280mm Então eu vou marcar Aqui 200mm Que é a largura Da chapa E agora 280mm Veio o quadro Marcar 280mm Aqui também Maravilha Então aqui eu vou ter As duas peças Que eu preciso pra base Vou fazer o corte agora Com o corte plasma Que é bem mais rápido Vou fazer os cortes Com a hardcut 52mm Da Boxer Olha que prático Que é fazer o corte E agora E agora A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SOLDAR DE FORA A FORA AQUI DEIXAR BEM LEGAL ENTÃO DEIXA FAZER LOGO O REBAIXO PRA AGENTE EXECUTAR ESSA PARTE FAZER A MARCAÇÃO AQUI SÓ PARA ME FAZER UM CHANFRO E AQUI TAMBÉM Onde A PEÇA VAI ESTÁ ENCOSTADA AQUI EU VOU FAZER SÓ A MARCAÇÃO PRA FAZER ISSO AQUI DEIXA Legal, é isso aí, agora eu vou dividir aqui, deixa certinho, pronto, aqui ficou rente, então eu vou fazer toda a solda em volta, claro que eu não posso vir puxando o cordão de fora a senão eu vou empenar, então vocês vão ver agora como que eu vou fazer essa solda, vou soldar com a inversora Flama 221 da Boxer e eu vou soldar com o eletrodo da GMW 7018 de R$3,25. Eu não vou puxar o cordão de fora a fora, até para não aquecer demais a área e sofrer empenamento, então eu fiz um cordão aqui no início, fiz um cordão em cada canto, aí fiz ali no meio, fiz aqui, agora eu vou fazer aqui atrás e assim sucessivamente, até eu terminar de fechar tudo na solda. Como vocês viram na imagem, eu não fiz um cordão direto, porque o que acontece? Aquece muito um lado e vai ter empenamento, então o que eu fiz? Fiz os cordões, aguardei um pouquinho, um tempo para dar uma queda na temperatura, vim soldando fazendo outros cordões intercalando até a finalização, então lembre-se de não fazer cordão de fora a fora no que você for fazer, não vai achando assim, ah, é uma chapa grossa, ela aguenta puxar cordão, não, que ela empena. Então, desse jeito aqui para a nossa base ficar legal, então ficou retinha, nossa base aqui está pronta para receber agora a parte do nosso cabeçote fixo, porém, agora no próximo vídeo eu já vou fazer a parte da furação, vou mostrar como que a gente vai fazer essa furação para fazer a construção do cabeçote aqui. Então, no próximo vídeo a gente já faz essa parte do cabeçote, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estou ainda meio lento, mas graças a Deus já estou melhor. Mais uma vez, quero agradecer a todos aí do canal que estão estimando melhoras, graças a Deus, e com certeza a oração, a prece de vocês já estou melhor. Não estou 100% não, estou 70%, mas vamos lá, vou continuar pegando firme no torno para a gente fazer a finalização mais rápido que a gente conseguir. Meus queridos, fica ligado que agora no próximo vídeo eu vou fazer a parte do cabeçote fixo, como nós vamos fazer essa ajustagem, para que se você for copiar esse modelo, você também consiga ter opções de ajustagem para a gente deixar o melhor possível, que seja um torno caseiro, mas que seja funcional. Meus queridos, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho